A força de rádio é mirada com a tecnologia de águas e estradas em uma fórmula que é eficaz contra os inscritos, protegendo os momentos da sua vida. Rádio, como é que você acha que é o S.C. Johnson. O que você me sentiu? O chão de recados está tirando milhares de quilômetros por hora. Você e eu estamos no espaço. A série de ficção científica mais antiga da vida. Eu esqueci de morrer. Continua a ser a mais avançada. Como chegou aí? Eu esqueci. Quem é você? Dr. Who, o mundo externa todas as idades, gerações. Porque se o tempo é a viagem, eu só falo que é o espaço e o espaço e o espaço. Pode ser no passado. Onde eu não digo, está aí? Ou um passo adiante. Por onde eu quero começar? Mas sempre presente. Aqui. Só que tem jogo, tem 11 temporais. E aí, você tem um passo adiante.